Mortes por afogamento em áreas sem guaritas dispararam no estado na comparação com o verão passado. Desde o início da Operação Golfinho, 44 pessoas perderam a vida nas águas gaúchas. Cinco delas ocorreram em áreas cobertas por salva-vidas. A maioria dos casos fatais ocorre pela falta de cuidado de muitos banhistas que se colocam em situação de risco ao entrarem rios, córregos, riachos e açudes. O calor dos últimos dias levou pai e filho ao Guaíba. Eles vão aproveitar o dia bonito para remar, mas com todo o equipamento de segurança necessário. Em primeiro lugar a proteção, porque por mais que a gente saiba nadar, pode acontecer algum imprevisto e a gente está garantindo ficar boiando algumas horas até chegar o resgate. Infelizmente, nem todo banhista tem essa conduta preventiva ao entrar nas águas. Seja no rio ou no mar. As pessoas acham a água mais agradável e se arriscam um pouco mais. Acho que é imprudência. Teria que ter mais cuidado. Teria que ter mais cuidado. O descuido das pessoas, acharem que o rio é muito tranquilo, que pode entrar. Não aqui, aqui é até realmente tranquilo. Mas em outros lugares, em lagos, que não tem um salva-vida, alguém que cuide. O último relatório da Operação Golfinho, divulgado hoje, mostra que desde o início da operação, em 19 de dezembro, foram feitos 469 salvamentos. Desse total, 439 foram no litoral e 30 em balneários internos, como rios, lagos e açudes. É uma redução de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números que mais preocupam são os de mortes por afogamento. Nas praias do litoral gaúcho, onde há presença de salva-vidas, o número de mortes aumentou 25%. E nos balneários de água doce, como rios e açudes, onde não há presença de salva-vidas, o número de mortes aumentou 85%. O coordenador de salvamentos da operação aponta a imprudência dos banhistas como o principal fator de afogamentos. Água no umbigo, sinal de perigo. As pessoas conhecendo o local se limitem a primeiro. Antes de começar sua brincadeira, sua atividade, percorre o local primeiro. Percorre o local, vê onde ela vai brincar. Nenhum local desses, ele sai afundando já. Via de régua, onde o pessoal vai, tem uma areazinha que dá pé, tem uma areazinha que vai pela água da cintura. Não custa ele dar uma testada com uma taquara, com um pedaço de pau, e descobrir uma areazinha baunhável. Antes de entrar na água, também é importante não comer alimentos pesados. E principalmente, não ingerir bebidas alcoólicas. E uma orientação que pode parecer cruel, mas é vital. Não tente salvar quem está em perigo. Entrar para fazer uma ação sem conhecimento e sem um certo condicionamento físico, a gente não aconselha, a gente não indica, porque a tendência é complicar. Os números estão aí. As estatísticas desse tipo de intervenção, elas nos mostram que quase 100% está errado. Amém. Amém.